Você sabia que a única obra assinada por Michelangelo foi a Pietà? Pois é, ele tinha esse hábito arrogante de não assinar as suas obras porque ele tinha a pretensão de que as pessoas quando olhassem uma escultura tivessem certeza por si só que era do Michelangelo. Ele teve que assinar a Pietà porque eles ficaram meio em dúvida quanto à autoria da obra. Ele então colocou o nome numa faixa que cruza o peito da Maria na obra a Pietà. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais.